Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Tô aqui de ideias de putas, porque eu tô P da vida com uma parada Pô, para de olhar seus carados Porra mulher, como vocês conseguem se ele tá assim mais desconfortável? Que assim mais comporta... é uma ideia de puta mesmo é Então, vai falar sério, tentar falar sério né Como eu digo sempre antes do começo dos vídeos, apenas a minha opinião de bosta Se não concorda comigo, o problema é teu, não precisa concordar Não me importa se você concorde comigo ou discorde, tanto faz Não vai mudar a minha opinião nisso Agora se você tiver algum argumento interessante Algum argumento que faça mais sentido do que os argumentos que eu conheço para ter essa opinião Aí tudo bem, aí eu até posso mudar a minha opinião Porque também tem nada de errado em mudar a opinião né Não é... opinião não é igual ao esporte Você tem que ter o campeão e o perdedor Aí você escolha a opinião e tem que ficar naquela opinião sempre Então assim, não é bem isso Agora o que que rola? O vídeo de hoje eu tava pensando Aliás, pensando não né Eu... não é, eu tava pensando, posso ter que tava pensando Antes de fazer o vídeo eu pensei um pouco porque eu vi os... os posts e os... e através de ver os posts eu pensei em fazer esse vídeo Como uma forma até de desabafo porque eu já tô de saco cheio de ver esses posts eu... São notícias que eu não procuro e as notícias vêm até mim A fofoca hoje tomou uma dimensão tão grande que antes fofoqueiro era só aquela vizinha Velha e a gorda aposentada e cabra na canela aqui inteiro Vendo o que que você faz e condamba todo mundo né Mas fofoqueiro antigamente era isso Agora fofoca virou uma parada digital E deixou de ser coisa só das velha gorda aposentada Virou coisa de... todo tipo de gente faz fofoca sobre tudo E... tipo... não é fofoca em questão que eu vou falar Eu vou falar do covid, não tem nada a ver com fofoca com covid? Tem, tem a ver, porque tem muita fofoca sobre covid também Mas enfim... é... uma coisa que eu não aguento mais ver notícia na internet Nas redes sociais de negócios de covid e como que a galera tá usando isso Como campanha eleitoral pra defender o candidato de direita ou defender o candidato de esquerda Ou você tem qualquer outro candidato que fica usando a covid E pra acusar também, pra colocar crimes, colocar falhas, colocar defeitos, colocar erros na... Naquela desavença, naquela pessoa que você não gosta Tava sendo usado a covid também e tal E agora tem aqueles que preferem a quarentena e tem aqueles que são contra a quarentena E aí quem prefere a quarentena fala que quem é contra a quarentena Não tem sentimentos, não presta, não tem moral, não é humano, não tem empatia, não sei o que E aí começa a atacar, porque tem que matar, porque é o inimigo, porque pensa diferente E aí quem é contra a quarentena pensa que quem está na quarentena é o inimigo Que tá errado, que é otário, que vai ficar em casa, que se foda E que ele vai continuar vivendo a vida dele Bom... É aquela guerra toda Enquanto isso a roubadeira, quem tá no poder, continua no poder Os ratos continuam se alternando no poder lá, né? Cada hora é um rato diferente que tá ali Como diz um velho ditado A bosta é sempre a mesma O que muda são os mosquitinhos que ficam em cima Mas enfim... O que que rola do Covid? O que que a gente sabe? Todo mundo sabe que é amplamente divulgado Seja em mídia na internet, seja impresso em revistas, jornal Nem sei se ainda existe jornal impresso Porque só o pessoal mais velho tenta comprar isso, se existir E só em algumas cidades Aqui na minha cidade a gente nem tem mais banca Nem vejo mais banca de jornalistas aqui na cidade Nem sei se existe em outras cidades no caso É... Totalmente divulgado em tudo que é campus Todo mundo sabe Os métodos preventivos pra você não ser contaminado Ou reduzir o risco de você ser contaminado pelo Covid Todo mundo sabe que existe Covid que é um tipo de vírus E é um tipo de vírus que já existe desde os anos 80, 90, por aí Só que agora sofreu uma mutação genética, uma evolução genética Mudou o tipo de... Alguma coisa dentro do vírus Das gerações do vírus Porque o vírus dura 24, 48 horas fora de qualquer organismo O vírus precisa de um organismo Se ele quiser ser hospedeiro pra ele funcionar fora do organismo O vírus tem um prazo de vida muito curto Isso faz com que rapidamente ele avance de geração em geração Então, várias gerações do vírus passaram dos anos 80 até hoje Eles foram evoluindo, essas gerações foram evoluindo E chegaram no que está hoje No novo Covid Que é um vírus do qual não existe ainda a cura Porém, todos os cientistas aí do planeta inteiro Estão trabalhando tanto numa cura quanto numa vacina Agora, vou fazer uma metáfora Pra até o vídeo ficar mais curto Qual que é a questão de trabalhar na vacina ou na cura? Qual que é a diferença? O nosso organismo, o nosso metabolismo Ele funciona como se fosse um estacionamento Desse estacionamento que existe em qualquer lugar E aí tem um número X de vagas E aí fica aberto de tal hora, tal hora Então as pessoas vão lá, guardam o carro Depois vão lá, tiram o carro, entrou outro carro Imagina como uma garagem quer ficar mais simples O nosso metabolismo pra receber tudo que a gente precisa de comer Tudo que a gente precisa de comer A gente precisa de ter alimentação saudável Pra ter ali os nutrientes, as vitaminas, etc e tal Esses nutrientes, as vitaminas, são os carros que vão entrar no organismo E vão achar os receptores deles e se conectarem O vírus acontece isso O vírus entra no organismo Ele é um tipo de carro Ele vai lá atrás desse receptor E se conecta no receptor O que acontece no caso da vacina? A vacina seria tipo um portão daquela garagem O vírus chega, mas o portão está fechado Então o vírus não tem como entrar Ou a garagem, todas as vagas já estão ocupadas No tempo que o vírus se conectar Então o vírus acaba saindo do corpo depois E fora do corpo ele dura 24, 48 horas Não lembro direito aí Cada lugar também tem uma informação Mas esse também é o caso Não é o principal fator aqui do que eu estou falando E é... Então o que acontece a vacina seria tipo um portão Ou seria todas as vagas estariam ocupadas Agora... A vacina não mata o vírus O vírus continua existindo ali Então assim... Tem os cientistas trabalhando Pesquisando a vacina E tem os cientistas trabalhando Pesquisando Para conseguirem alguma forma de exterminar o vírus De eliminar aquele vírus E tipo... Se a gente for analisar sem sentimento Deixar sentimento e partir essas coisas de lado por um segundo Falar única e exclusivamente Matematicamente falando De todas as pessoas que são contaminadas pelo vírus 90%, quase 90% delas Se cura Quase 90% delas É assintomática Ou de sintomas leves Que assim... Como se fosse uma gripezinha mesmo Ou... Que se também tem gripe Às vezes... Às vezes só altera um pouquinho A temperatura corporal Às vezes altera um pouco o paladar por alguns dias E etc e tal E assim... Tem efeitos leves Que a pessoa nem precisa de ir no hospital Que ela nem se sente doente nem nada 90% das pessoas que são contaminadas É assim Então... Ou seja... Será que a mídia não está fazendo um drama um pouco maior? Porque tipo... Sim... Cada morte conta Uma vida conta Cada única vida conta Então assim... Será que não está sendo muito exagerado? Essa questão Que infelizmente algumas pessoas Infelizmente morrem As pessoas morrem Já há muitos anos... Desde os anos 80 As pessoas morrem Desde antes dos anos 80 As pessoas também morriam E tiveram outros vírus Que também mataram as pessoas E tiveram outras causas Causas naturais E outras causas não naturais Com acidentes E etc e tal E que mataram as pessoas O ser humano é isso? Estar vivo é isso? Estar a qualquer momento do segundo seguinte Ser o momento da sua morte Isso daí é uma questão natural Então assim... É uma coisa que você não tem controle Nós seres humanos queremos ser controle de tudo Queremos falar que a gente tem controle de tudo Mas na verdade Não existe esse modo de controlar as coisas Ser humano tem uma maneira de querer controlar E nessa maneira de querer controlar as coisas Querer controlar o que o outro pensa O que o outro pode falar O que o outro vai gostar Vai deixar de gostar O que o outro vai querer Vai deixar de querer Qual religião que o outro vai ter Vai deixar de ter Qual partido político que o outro vai ter Em quem que o outro vai votar Por que que vai votar Em quem vai votar Então assim... As pessoas querem controlar tudo E acabam colocando barreiras Acabam colocando... Criando... Tirando liberdades Em nome de um falso controle Em nome de uma ganância de poder De estar no topo da maioria De ser considerado normal Porque a maioria é considerada normal Porque tudo... Como se alguém tivesse acordado Alguma coisa que é ser normal Qual que é a importância de ser normal E tudo mais, né? É... É... Mas enfim... É... Por que que as pessoas... Eu fico pensando... Me pensando é bom Eu fico me questionando Por que que as pessoas Gostam tanto de usar as redes sociais Só pra compartilhar merda Só pra ficar Querendo controlar o que o outro Compartilha na rede social dele Julgando o outro Pelo que ele compartilha Na rede social dele Como se a internet Fosse uma verdade Da vida Como se a internet Resumisse Desse pra... Usar a internet Pra resumir o que é ser humano Ah... O que é ser humano? Ah... Tá na internet Então assim... Tipo... O mundo virtual é uma coisa O mundo real é outra E as pessoas parecem... Não confundindo as coisas Parece que estão misturando as coisas Sei lá... Em vez de usar a rede social Pra procurar pessoas Que gostam das mesmas coisas Compartilhar conhecimentos Seja conhecimentos úteis Também conhecimentos fúteis Né... Gostos... Gostos pessoal... Filmes de comédia Tal... Recomendar filme de comédia Recomendar filme de ação Recomendar livro De autoajuda Recomendar livro de ficção Recomendar livro de terror Recomendar jogo Achar alguém que joga em jogo online Um contra o outro Ah... Compartilhar conhecimentos técnicos De alguma profissão qualquer De alguma área qualquer Compartilhar Buscar informações novas Sobre a sua área de atuação profissional Sobre coisas Compartilhar coisas que prestam Galera só quer compartilhar O que que... O crítico a outro É... Vergonha ali É... Sexo e tudo... Sexo tudo bem Sexo e ludes é bom pra caramba Compartilhar Mas assim... É... Galera só tá preocupada Compartilhar o que não gosta O que... O que quer censurar O que quer proibir Em vez de Compartilhar o que quer Aproveitar o que quer curtir E tudo mais Eu não consigo entender isso Que é aquele negócio Que eu falei no começo do vídeo São notícias que a gente não procura E a notícia chega Tipo... Eu sigo muitas pessoas Tenho amizade com muitas pessoas Em redes sociais Igual todo mundo E... Tipo... Elas compartilham coisas E coisas que elas compartilham Acabam passando nas minhas redes sociais Essas notícias que eu não quero saber Não quero saber Tô cagando e andando Pra... Pra muitas coisas aí de... Que são divulgadas na mídia Mas acaba chegando mesmo sem procurar Eu entro pra procurar uma coisa Entro pra ver... Procurar as coisas que eu gosto e tal E aí no meio das coisas que eu gosto Eu sou obrigado a ficar vendo Essas outras coisas Porque não adianta você ficar... É... Marrasando Eu vou falar Mas tem lá onde você marca Você quer ver... Quer seguir ou não Quer seguir fulano e tal Quer ter amizade ou não Quer ter amizade ou não Quer ter amizade ou fulano e tal Quer ver ou fulano e tal Compartilha ou não Na timeline e tal Só que... Então eu não vou poder seguir ninguém Porque a maioria das pessoas Que eu conheço Se preocupam com notícias Que não me interessam nem um pouco Então...